A Semana Nacional de Trânsito vai até o dia 25 de setembro. O objetivo é conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres para ações que transformem o trânsito em um ambiente seguro. O tema deste ano será No Trânsito, Dê Sentido à Vida. Os órgãos que trabalham direta ou indiretamente com o trânsito desenvolvem ações no sentido de buscar conscientizar a comunidade sobre o senso de responsabilidade no trânsito. É evidente que durante todo o ano ações são desenvolvidas por esses órgãos, mas em especial nesta semana nós buscamos enfatizar, reforçar esta responsabilidade que toda a comunidade, todos devem ter em relação ao trânsito. Na solenidade de abertura teve teatro com os pequenos atores mostrando comportamentos errados no trânsito. As crianças aprendem lições de comportamento e puxam a orelha dos adultos. Não faz de beber enquanto estiver dirigindo, nem mexendo no celular. Eu aprendi que é melhor andar na calçada, só que prestando muita atenção é atravessar a faixa no sinal verde de pessoas. E o carro é o sinal vermelho que é pare, amarelo a atenção e verde siga. Antes de atravessar a faixa de pedestres tem que olhar para os dois lados e também não pode usar celular no trânsito nem dirigir o embriagado. E você já viu algum adulto fazer coisa errada no trânsito? Sim, todos nós vimos porque a gente estava no ônibus e a gente viu um homem sem cinto e mexendo no celular. Que peio, né? Sim. Se você pudesse falar com ele, o que você ia dizer para ele? Eu ia falar para ele tomar mais atenção e não mexer no celular e colocar o cinto. Você tem que olhar os dois lados e atravessar a rua. Não pode dirigir embriagado. O comandante da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Batista, falou sobre o número elevado de mortes nas rodovias estaduais neste ano, que já somam 71 vítimas fatais. É um número bastante alto comparado com os anos anteriores. Tentamos todo dia reduzir isso com as nossas operações, radar, fiscalização em locais de ultrapassagem, que também nos mostram aí pelas nossas estatísticas, que são locais que provocam os acidentes de maior gravidade. E também a fiscalização do motorista e dos veículos para que nós consigamos, com isso, tentar reduzir os acidentes. Durante a Semana Nacional de Trânsito neste ano, o foco nas campanhas serão os mais vulneráveis. Pebestres, ciclistas e motociclistas.